E esse é mais um vídeo da série de DaVinci Resolve que eu estou fazendo aqui no canal. Eu já fiz vários vídeos dele aqui, eu vou deixar na descrição e nos cards do vídeo o link da playlist do DaVinci Resolve. Hoje nós vamos falar sobre Firelight, a parte de edição de áudio desse programa. Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel. Hoje eu vou gravar sem webcam porque essa parte de áudio tem muito detalhe e eu não quero que a webcam atrapalhe. Eu estou com um projeto aqui aberto e ele não tem absolutamente edição nenhuma de áudio ainda. A aba que eu mais trabalho aqui é essa aba de edição. Porém, para você trabalhar com áudio de uma forma mais detalhada, essa aba fica um pouco poluída porque ela também trabalha com vídeo. E ficar imorvendo para baixo e para cima para poder ficar editando, às vezes dependendo do tamanho do projeto, isso complica muito. Então vamos ver como é que funciona a aba Firelight e a aba de áudio do DaVinci Resolve. Aqui na aba Firelight você vai ter uma visualização mais ou menos dessa forma. Nós temos aqui vários painéis como Mixer, Medidor, Metadados, mas por enquanto vamos desligar todos para poder passar pelas ferramentas um a uma. Primeiro, você tem aqui o Pod Media, você tem isso aqui em todas as abas que é para você poder trazer arquivos para dentro do seu projeto. Você tem Biblioteca de Efeitos, que é onde você vai puxar os efeitos para dentro do seu projeto. Nós temos o Efeitos aqui. No caso, o seu aí pode ter só efeitos aqui do Firelight FX. Eu uso aqui também alguns efeitos do VTS. Eu pretendo trazer o VTS para vocês em um vídeo separado explicando melhor o que cada um desses efeitos faz. Para você aplicar um efeito é bem simples, é só arrastar e jogar em cima, mas nós não vamos fazer isso agora. Nós temos também a aba Index. Essa aba Index é uma aba onde mostra todas as faixas de áudio que você está trabalhando. No caso aqui, eu estou trabalhando com quatro faixas de áudio e se eu quiser visualizar as quatro, é só deixar o olhinho aceso. E se eu quiser visualizar uma ou duas em específico, é só apagar e deixar apenas o que eu quero. Se eu quiser deixar apenas uma. Se eu quiser deixar todas, eu acendo. Se eu quiser trabalhar só com a de baixo e por aí vai. Por enquanto, vamos trabalhar com todas aqui e inicialmente, eu vou mostrar para vocês como está uma bagunça o meu áudio. Não dá para ouvir nada, os efeitos estão todos bagunçados e não tem nenhuma configuração ainda feita. Antes de mexer no áudio, vamos continuar aqui um pouco na interface. Deixa eu baixar o mixer e tirar aqui o Index. Nós temos também a Biblioteca de Som. Essa Biblioteca de Som eu devo fazer um vídeo separado mostrando para que serve, mas basicamente você cria uma biblioteca sua e quando você precisar de qualquer coisa, você digita aqui o nome do efeito que você quer. Por exemplo, APL, eu sei que aplausos começam com APL, então eu tenho aqui aplausos. E se eu quiser arrastar para dentro do meu projeto, eu já arrasto esse efeito. Vamos fechar aqui o Index. Esse ADR, eu não me lembro disso aqui ter na versão 15. E eu ainda não mexi muito nisso aqui, mas pelo que eu entendi, é para fazer gravação. Eu devo trazer também um tutorial sobre gravação separado para a gente gravar a voz aqui. Então, vamos continuar aqui. Depois dessas abas aqui, que basicamente é a mesma coisa que a gente tem nas outras, nós temos agora a aba Mixer, que também a gente tem nas outras, só que um pouco mais completa. Nós temos o volume por faixa, áudio 1, áudio 2, áudio 3, áudio 4 e Mind. Mas é o áudio geral. Se você abaixar aqui, você abaixa todo o áudio do vídeo, não só de uma faixa, como de todas. Nós temos também medidores, que são os medidores de faixa, que fica aqui nessa esquerda. E o medidor de loudness. Esse medidor de loudness, eu não vou entrar muito em detalhe, mas isso aqui é mais para estúdio, para televisão, onde você define uma meta para você atingir no seu áudio. E a partir dessa meta, você tem que atingir tanto no curta, quanto no médio máximo, intervalo, tudo. Senão, seu projeto pode ser reprovado em termos de áudio. Aqui nós temos o volume de retorno. Esse retorno é o retorno do seu fone, da sua caixa de som, do seu headset. Isso aqui não interfere no resultado final do arquivo, isso aqui é só um retorno para o seu áudio. Dentro da aba medidores, nós temos aqui a visualização do vídeo. Essa visualização pode ser aqui, presa, ou pode ser solta. Você pode trabalhar com ela em qualquer local de sua tela, e você pode arrastar ela para outro monitor também. Aqui você tem alguns efeitos que você pode aplicar por aqui. Daí já já eu venho nisso aqui. Nós temos aqui a aba metadados também. Deixa eu tirar o mix aqui. Metadados é o seguinte, são as informações de cada clipe, de cada arquivo que você tem aqui. Você tem aqui as informações de codec, de frames por segundo. No caso, frames por segundo, logicamente, que é do vídeo. Mas como esse áudio faz parte de um vídeo, ele está mostrando. Esse daqui não faz, ele não vai mostrar. Tem os hertz, os canais, o tempo, tudo certinho aqui. E tem o inspetor. No inspetor, você tem o volume do clipe, tem o clipe pan, tem o tom do clipe, equalizador. Vamos começar pela organização. Deixa eu tirar todas as áreas aqui e vamos organizar nossos clips. Essa primeira trilha aqui é de voz. Então, nós vamos nomear ela, dando dois cliques aqui para a voz. Eu vou mutar todas as outras. Abrir o mixer e o medidor. E quero ver em quanto está a minha voz. Surgiu a atualização 1.77. E agora? Como é que a gente faz para atualizar sem perder todas as nossas listas e configurações? Percebam. Eu bati mais 3.8 aqui. Isso aqui já está alto. Então, eu vou diminuir um pouco. Agora, eu não vou diminuir muito porque eu não estou fazendo conteúdo para a TV. Eu estou fazendo conteúdo para a internet. E para a internet suporta um áudio um pouquinho mais alto. Então, eu vou normalizar esse som. Eu vou usar o deslizador horizontal aqui para poder diminuir. Selecionar todo o áudio. Clicar com um botão direito. E vir aqui em normalizar níveis de áudio. Aqui tem várias pré-definições. Eu vou usar aqui a TruePack. Que é menos 2 decibéis. É geralmente o que eu uso. E clicar em normalizar. Ele normalizou tudo. Vocês podem ver que o verde ficou um pouco mais escuro. Isso quer dizer que existe uma alteração nesse clip. Deixa eu clicar aqui. Clicar em inspetor. E ele tirou 0.50. Por que ele não tirou menos 2? Porque para meu áudio ficar em menos 2. Bastava que ele tirasse 0.50. Se meu áudio estivesse muito alto, ele tiraria mais. Agora, eu vou mudar a cor dessa faixa. Clica com o botão direito. Vamos aqui. Alterar a cor da trilha. Vamos alterar para... Eu poderia alterar para qualquer cor aqui. Por exemplo, vermelho. Mas no caso de voz, eu estou acostumado a trabalhar com verde. Então, vou alterar aqui para verde. Áudio 2 é o áudio que eu estou usando para efeitos. Eu vou deixar ele aqui em vermelho. Na verdade, não tem vermelho. Vai ser violeta. E a música, eu vou procurar aqui um tom azulado. Azul. Se você tirar de mute, você vai ver como é que fica as cores. Ou ainda tem um aqui, né? Áudio 3. Os efeitos. Outro efeito. Shift Z. Você visualiza toda a timeline. Então, eu tenho a música em azul. A voz em verde e os efeitos em vermelho. Deixa eu aumentar novamente. E agora, eu quero ver como é que ficou o áudio da minha voz. Todas as nossas listas e configurações. Bom, venha comigo nesse vídeo. Que eu vou mostrar. Eu já tenho aqui algo mais próximo do zero. Agora, eu quero equalizar o meu áudio. Eu tenho uma equalização básica que eu faço aqui. Deixa eu tirar o medidor. E aqui em EQ. Na faixa de voz. Deixa eu renomear logo isso aqui. Voz. Efeito 1. Efeito 2. E aqui o BG. Que seria a música de fundo. Reparem que aqui também alterou. Aqui eu tenho marcado o que está em mudo. E marcado o que está sendo reproduzido. Se mesmo depois de normalizar. E eu ainda achar que eu devo diminuir toda a faixa. Eu posso diminuir por aqui. Se eu achar que eu devo aumentar. Eu também posso aumentar por aqui. Bom, venha comigo nesse vídeo. Aqui eu posso dar um boost até mais 10. Aqui eu posso dar um boost até mais 10. Mas eu vou manter isso aqui em zero. E agora eu vou equalizar. Geralmente para a equalização da minha voz. Eu trabalho da seguinte forma. No primeiro aqui. No número 2. Eu coloco a frequência em 31. Como eu não sou um expert. Eu acabei olhando um tutorial. De como equalizar a voz. De uma pessoa que tinha uma voz um pouco parecida com a minha. E foi dessa forma que ele equalizou. E é dessa forma que eu venho fazendo. No caso. Para cada voz. Tem um tipo de equalização diferente. Então vocês precisam testar. Como é que fica melhor na sua voz. Aqui eu coloco em 124. A frequência. Ainda aqui. São as frequências de grave ainda. Eu dou um ganho no grave. De 9.8. E o fator Q. É a delimitação. De uma frequência. A outra que ele vai alterar. Aqui eu estou alterando. De 31 até 500. No caso. Eu quero diminuir aqui. Para alterar. De 62 até 250. Mais ou menos. Aqui no 4. São os médios. No caso. Se eu quiser aumentar os médios. Eu terei que aumentar aqui o 4. Mas eu não aumento esse 4. Eu aumento só agora os agudos. Na faixa de 4. 4.10 por aí. Aqui eu aumento em 7.8. E assim. Eu considero como leigo. Uma boa equalização. Eu vou colocar sem equalização. E depois com. E vocês percebam a diferença. Primeiro sem. Depois do retroarque. Está todo configurado. E aí surge uma atualização. Depois do retroarque. Está todo configurado. E aí surge uma atualização. Surgiu a atualização 1.77. E agora. Como é que a gente faz para atualizar. Sem perder. Todas as nossas listras. Bom. Eu espero que seja dando para. Notar a diferença. Não é algo muito grande. Mas para mim. Faz uma boa diferença. Bom. Depois de configurar a voz. Agora eu tenho. O volume dos efeitos. O volume dos efeitos. Geralmente. Eu trabalho eles em menos 10. Se eu trabalho em todos. Em menos 10. Então eu posso vir aqui. Em efeito 1. Baixar para menos 10. Efeito 2. Baixar para menos 10 também. Poderia baixar clipe por clipe. Poderia. Mas isso aí. Sairia um pouco mais de trabalho. Agora um detalhe. É que. Tem efeito. Que eu trabalho em menos 10. E tem efeito. Que eu trabalho em menos 20. Aí o que eu faria. Por exemplo. Esse daqui. Eu trabalho em menos 10. Já esse. Eu trabalho em menos 20. Então eu separei. Por faixa. Efeito 1. Efeito 2. Então da faixa 2. Eu baixo para menos 20. Isso você já tem que pensar. Quando você vai construir seu projeto. Quem vai ficar com menos 10. Fica em cima. Quem vai ficar com menos 20. Fica embaixo. Quem vai ficar com menos 30. Fica na outra faixa. Se você tiver muitos efeitos. Isso vai facilitar a sua vida. Se você não tem muitos efeitos. Você pode botar tudo em uma faixa só. Clicar no clipe. Vire em inspecionar. E alterar diretamente no clipe. Mas isso você pode fazer até na aba edição. Vamos dar Shift Z. E agora vamos ver como ficou o efeito 1. Deixa eu pôr aqui o medidor. Para eu saber em que parte está. Como é que faz isso. Eu acho que ainda ficou alto. Então vou baixar um pouco. Sejam bem-vindos aqui ao abrigão. Agora ficou melhor. E a última coisa aqui que eu vou editar. É o áudio da música. No caso o volume da música. Esse outro efeito eu nem tinha ligado. Mas ele é só o efeito de ruído que eu uso nos vídeos. Não vai fazer tanta diferença. É esse efeito aqui. Ah, inclusive eu não tinha falado desse botão aqui. Esse é o botão solo. Se você quiser ver. Ou, no caso ver não né. Ouvir apenas uma faixa. Você clica em S de solo. E você só vai ouvir essa faixa. Vamos modificar o áudio. No caso da música de fundo. Deixa eu tirar todos os medidores. Vou usar o mixer. Essa faixa. Geralmente eu baixo. Menos 15. Mito. Menos 20. Depois do retroarque. Está todo configurado. E aí surge uma atualização. Bom. Além desses menos 20. Eu faço uma pequena animação. Nas minhas faixas. Essa primeira faixa. Ela começa em menos 20. Vou aumentar o zoom. O zoom. Você pode abrir uma pré-definição aqui. Quando ela chegar aqui. Minto. Quando ela chegar aqui. Por exemplo. Eu quero que ela baixe mais o volume ainda. Então. Agora vamos trabalhar com a bispetor. Eu vou clicar no. Clip volume. Ele vai criar um keyframe aqui. Eu vou segurar shift. E apertar. Certa para a direita. Para avançar um segundo. Criar outro keyframe. E agora eu vou baixar o volume. Agora toma cuidado aqui. Porque eu já baixei menos 20. Na faixa. E eu vou baixar menos 12. Manualmente. Então ele vai fazer. Uma descida no áudio. E aí surge uma atualização. Surgiu a atualização 1.77. E agora? Como é que a gente faz para atualizar. Sem perder. Todas as nossas. Minha voz. Está mais alta que o BG. Mas se o BG ainda estiver incomodando. Você pode baixar. Esse valor. Ou pode simplesmente. Continuar editando. E depois você dá uma regulada no geral. Eu vou continuar editando. E no final eu dou uma regulada no geral. Quando chegar aqui. Eu quero que. O volume novamente. Já tenha aumentado. A partir de um segundo. Shift. Seta para trás. Essas setinhas aqui. Servem para você navegar. Entre um keyframe e outro. Vou avançar aqui. E aqui eu vou botar em zero. Quando eu botar em zero. Ele está voltando para 0. decibéis no clipe. Mas lembrem. Que a faixa está com menos 20. Então esse zero. Na verdade. Significa menos 20. Vídeo. Que eu vou mostrar a vocês. Como é que faz isso. Aqui eu quero. Que novamente comece a baixar. Para menos 12. Vou mostrar a vocês. Como é que faz isso. Sejam bem vindos. Aqui eu abrigo 76. Eu sou o Daniel. Eu tenho aqui a faixa de áudio. Ela está batendo. Em menos 28. Por aí. Se ainda estiver alto. Baixo. Pronto. Ficou baixo. Ficou lá no fundo a música. E. Eu estou falando e atrapalhando. Ficou baixo. Ficou lá no fundo. Ficou bom. Pronto. Finalizei. Vamos agora para a parte de efeitos. Deixa eu tirar o mixer. Tirar o inspetor. E clicar aqui em efeitos. Em efeitos você vai ter muita coisa. Dentro de cada efeito desse aqui tem um preset. Então. Eu vou mutar aqui todas as faixas. Eu vou aumentar essa faixa aqui. Tirar toda essa animação. Voltar no mixer 1 aqui. Vou deixar ela bem alta. Para a gente ouvir os efeitos. E eu vou aplicar um efeito aqui qualquer. Vou aplicar o eco. O que é que esse eco faz? Ele vai simplesmente dar eco na música. Pode ser na voz. Pode ser no efeito. Pode ser em qualquer lugar. Enquanto eu estiver deixando a música tocar. Eu não vou falar. Só vou mostrar as diferenças. Bom. Fica uma bagunça. Por quê? Porque não é para esse tipo de uso. Mas existem vários usos aqui. Por exemplo. O pitch. O pitch é um efeito muito usado. Pela galera aí do YouTube. E é para fazer a alteração. Na grossura da voz. Eu vou colocar aqui nessa faixa. Depois do retroarque. Está todo configurado. E aí surge uma atualização. Depois do retroarque. Está todo configurado. E aí surge. Depois do retroarque. Está todo configurado. E aí surge. Depois do retroarque. Está todo configurado. E aí surge. E essa saída aqui. É a quantidade de efeito. Que você está aplicando. Eu estou aplicando 100% do efeito. Vamos diminuir aqui um pouco. Uma atualização. Surgiu a atualização 1. Percebam que eu apliquei o efeito no clipe. E não na faixa. Surgiu a atualização 1. Mas você poderia ter pego o pitch. E colocado na faixa aqui. E ele viria para toda a faixa. Além disso. Nós temos efeitos de noise reduct. Um multiband compressor. Tem um monte de efeito aqui. Que vocês podem testar. Em vídeos separados. Eu devo trazer. Um ou outro efeito desse aqui. Tem um uso mais frequente para vocês. Não adianta eu tentar trazer todos. Num vídeo só. Porque acaba que a gente não consegue. Fazer um vídeo. De um tamanho legal. E explicar com precisão. O que precisa ser explicado. Aqui é só para vocês conhecerem. Essa interface. Basicamente. Nós fizemos tudo. Que eu faço em uma edição. Que é equalizar a voz. Volume do áudio. Inclusive. A última coisa. Para não esquecer. Você pode dar um fade aqui. Também nos efeitos. Na voz. Tudo. Fading. Fade out. É igual lá em edição. E além disso. Você pode mudar também. O tamanho. De cada faixa individualmente. Mas isso aqui. Vocês mexendo. Vocês vão ver. Como é que fica melhor. Para vocês trabalharem. Em outros vídeos. Eu vou trazendo outros truques. Mas não é porque eu esqueci. Nesse vídeo. É porque senão. Se eu for falar tudo o que tem aqui. Todos os menus. É muita coisa. Tem muita coisa para se falar aqui. E é bom eu trazer vídeos separados. Para não confundir tudo. Bom. Vamos ficar por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu. Deixe seu like aí no vídeo. Quem não é inscrito no canal. Se inscreva. Se você puder compartilhar. Os vídeos nas redes sociais. Eu agradeço muito. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí